M.H.Rap novamente Segue a Ju Paranóia, me liberta disso agora Eu só luto pela glória, a carta na manga é mais ódia Mas tu pode me tomar, eles não temiam, meu lado madim O rolo mais bruto que tu vai achar, é o Jinjuriki que habita em mim Tipo Muzan, convivo com Moni, o lado titã brutal já dominou Tô muito chique, tipo Uraxiki, meta de humano e meta de gol Voando alto no pique dragão, cedo meu pecado e eu não tive escolha Eles só me vinham como assombração, agora salveu mais brabo de Konoh Tô muito flex, tipo Javali, eu sou o rei mago que domina aqui Sabe que eu já disse o fato, não vai mentir, vai ter bem na base, se eu liberar meu ki Porque eu sou high, flex demais, tu tá mentindo, só para de blefe Quero ver jogar meu nome no def, tenta matar, quero ver se consegue Yeah, 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 joga double cup na barra do pai Yeah, 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 ela fala mano que eu sou bravo demais, demais Cheio de medo, mas se eu fecho os olhos, você sabe bem que eu chego te quebrando Muito gênio, seu engenho, se mexer com guerros, eu tô te matando Poder ser um mago, ter poder herdado, preferiria ser Sayajin Sem um meio, mano, Haruki avançado, sai exterminando Oni Entre o caderno encontrado, numa procurado, prefiro ninja no Kenin Um cavaleiro sagrado, doutor renomado, ser lenda foi o que escolhi Yeah, 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 só de respirar, pode falar pra esses caras Que eu vou botar pra viver, tá ligado, mano, pra sua demora Eu tô gato, eu tô tomando um monte, yeah, yeah Levo a pra todo lado nessa vila, yeah, yeah Tô fazendo fumaça em outra vibe, yeah Não sei se é quem ju, eu tô vendo várias montas nessa ralina aqui Só black do tom, tô matando figurantes com o manto da Louis V Sabe bem quem sou, não adianta fingir Olha bem no meu olho pro genjuaji E se pudesse escolher entre ser um herói e viver o maior vilão Ser Goku ou seu Madarão, qual seria sua Robizão? Ser um prodígio com habilidades quase inigualáveis, sempre em ascensão Vou mostrar que tem motivação, pode levantar só com superação E ela pede mais, yeah Mesmo sendo um lore, você pensa que a Santin faz o dobro do que essas, o pai faz, yeah Baby, tu se amarra no meu corte, sua espada, shima é forte, parto, tipo, bato, sai, yeah Nipes, samurais, shuriken, tô retaliando, qualquer um, tu leva corte de kunai, yeah Sabe que eu sou ninja high, yeah, yeah Ninja high, me tendo a gay, eu faço watch, se não sai Tu tem medo da bancair, tu tá junto, tudo gajinho Outro mundo tá vindo, eu já cansei desse secar Eu faço o que cê não fez, sou o que cê que não cê dai Jogador caro, hey, yeah Eu quero ver você pegar Jogador caro, hey, yeah Eu quero ver você tentar pegar Mesmo aqui naquela, baby, tu vai naufragar no cais Yeah, com essa bala eu já matei, yeah Inimigo pra caralho Tô dando salvo de vocês Eu humilho esses rippais, eu humilho esses rippais Joga essa bomba no pai Eu já falei que eu sou o senpai Porque meu pai deu a vida em missão Baby, só repara bem nesse Skype Tu vai ver a vibe na constelação Com o Pokéball, meu capítulo hype Seu Pokémon não tem evolução Cria dos tais, pecados capitais E o pecado rentado com louco em ação Yeah, yeah Só de respirar, pode falar pra esses caras Que eu vou botar pra beber Tá ligado, mano, que eu sou demônio Tu quer do puto mama, yeah, yeah Levo a pra todo lado nessa vila, yeah Tô fazendo fumaça em outra vibe, yeah Não sei se é genju Eu também tenho vários montos nessa rádio aqui Só pra aqui tudo Tô matando figurantes com matura do Ibi Sabe bem quem sou Não adianta fingir Olha bem no meu olho Pro genju agir Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos O ano muda Mas a sofrência Já perdi a Inri O Bito Eu já perdi o Minato Meu pai não tá aqui comendo Já me perdi no caminho Porém eu sei que sozinho Mesmo com todas as dificuldades Eu sinto que ainda dá pra fazer isso Com cinco anos eu já era genin Jovem shinobi bravo de alto nível Ficam seis anos eu evoluí Um churin prodígio tipo indescritível Meio novinho eu já era senpai A todos meus olhos fui impressionado Sempre deixei com confiança pra trás Deve ser por isso que o Gai me odiava E eu virei a Ambo Eles invejavam tanto Rank de missões aumentando Só rank S pra cima O charinga copiando Novecentos e contando Um dia copio mil e Eu vou ser um mole da B Eu já vi tantos amigos morrer E isso nunca mais vai acontecer Sem justiça eu vou prever Vou usar contra você Porque os lagartires Falam guerra daqui Sinta o meu ataque Raikirê Meu sharingan brilha na minha face Sim, mano, isso é verdade Sem pai dos sem pais Eu me tornei Johnny Zabu, zafi, casuá Vê que eu tô na melhor fase Por isso que você não vai ganhar demais Fala Raidão, suitão, endotão Já falei pra eles que eu sigo prevendo É só batom, pega esse mokutão Mas que eu tô dominando, mano, siga lembrando Rato, macaco, tigre, bocoelho Então só lá nesse jutsu aqui na minha mão Eles observam enquanto eu faço selo Pode falar do meu chakra, mas não acabar não Tô copiando Mano, eu tô te amassando E os jogos já tô invocando Faço tudo em Dallee, jardins amass Olho vibrando Quedo batendo Nessa ilusão, sei quem tá sofrendo Tô te atacando Corre por dentro Ninja bravo, mascarado, meu amor Olha com quem você mexe Eu me tornei cedo time sete Coleciono peito Rex on Rex Nem cobri no meu olho cê consegue Até o Kakuzu me teme porque tá sabendo Que o Hakiri vai perfurar Não treme pro pé Entranja frente na luta Quero ver se seu Rinnegan vai aguentar O Manguiu já tá se despertando Em breve o Suzano vai se levantar Se tu achava que tava perdendo Imagina só agora quando eu já tá cá É só Kakashi É só Kakashi Mano eu sou cês no Kakashi Mano eu sou cês no Kakashi Mano eu sou cês no Kakashi Eu fico mais fleques com a máscara dambu Eu sei que cês quer ver por baixo dessa máscara Eu vejo a morte deles bem de perto a olho nu E o motivo desses ninjas me temerem ao meu chá Chá, chá, charingã Chá, chá, charingã Chá, chá, charingã Chá, chá, charingã Eles me temem por causa do Charingã Chá, chá, charingã Chá, chá, charingã Copiei mil judícius logo Charingã Chá, chá, charingã Chá, chá, charingã Eles me temem por causa do Charingã Chá, chá, charingã Chá, chá Fala Raitão, Sui, Tão, Indotão Já falei pra eles que eu sigo prevendo Gosto a batom, pega sim, mokutom Eu já tô dominando, mano, sigo a lamento Rato, maka, tigre, burbueno Então só o Elixir Jutsu aqui na minha mão Eles não observam enquanto eu faço cena Pode falar do meu chakra, mas não acabar não Tô copiando Mano, eu tô te amassando Sabe que eu tô te pisando Faço tudo em Dallee, jardins amass Olho vibrando Rédio batendo Essa ilusão sei que tá sofrendo Tô te tacando, corre por dentro Ninja bravo mascarado, meu amor É que na real tô tipo penha Roupei no gang Dono da Katsuki, bro Então não mexe com a minha gang Lúxua do estilo Chica Poderoso tipo Rinnegan Nunca nem longo da vila Passo de prisão com o Ketoga Na matéria os flex Ilusão potente que afeta o clã Estilo Katung ela mexe Tipo a Moriota igual a Sharingan Eu era guininho, ela não queria Meitando de uninho, nada mudaria Me formei de uninho, me admiraria Agora quem é o cafetão da vila? E ela me chama de sensei Essa que o noite entrou na minha vibe Mas desce, rebola, senta e kika pro rocaki Estilo Téra do Tom Sintela do Gate Carton Afogando inimigos que se for no rap É de bando, style e sweeton Joaquim do sistema, rariton Sente a brisa batendo o tom Meu razo e shuriken já tá congelado É maricendo o meu mukudon Oh my brain Na busca de grana tipo Kakuzu Roly roly mascarado de alta no alto Perito a nível Rambu Mandei o corpo sair de Konoha Ele aterrizou lá em Malibu Virou meu rosto marcado no topo do topo da folha Fazendo skr 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 Fly high Fazendo missões tipo Rank S Me chama de Sama ou de Senpai Se sou renegado ela não me esquece No meu inimigo eu te jogo kunai Meu Kaka Genkai não é só Merylpest A Katsuki na busca de Opai Não tem de Churiki que me interesse Tsukuyomi Sei que meu sonho eu vou realizar Enquanto ele só é balcão guirilho Eu trago a Kurama pra te impressionar Cheio de Rionaveg Rionaveg Eles invejam a mim Mas odiado que o danso negador de fã Eles tremem ao modo Senin Invocação Outra dimensão Meu como e tá preparado É Bunny Flames no campo de ação Sente a chama, trevo, estalhar, materato Velázio no flash Relopa com o yellow no dab Fleckers é um mangue que o horror Lançando jude seu clone das sombras Parece que o rabo se multiplicou Meu Suzane é de verdade Figurante não me encaram Mais de mil flores nessa guerra Prodígio no estilo Kakashi Cansei de inimigos falsos Que pensam ser aliados Juntos o tiro de Glock Na face desses sorrateiros Tipo eu te mando Eu tornei um rockstar Na cena que eles falam Qual é o rap mais insano Em meio a essa multidão Me tornar um renegado Foi a minha opção Cês tentam virar o jogo Mas eu sou um Shinobi perigosão Lucho outro estilo Tihra Bordeirão do tipo Rinnegan No que nem longe da vila Passou de visão Com o Pia do Gão Na mateira as flags Ilusão potente Que afeta o clã Estilo Katunha da match Tipo a Moriote igual Sharingan MH Rap novamente Com o Pia do Gão